Cada dia mais as pessoas estão participando do mutirão no centro da cidade, eu falei ontem, né? Ontem, hoje e amanhã o mutirão para esclarecimento a respeito do desligamento da televisão analógica. Nós ficaremos a partir do fim do mês, dia 28 desse mês, só com o digital no ar, que é muito melhor. É o assunto do momento. O senhor já está sabendo que no dia 28 de março vai ser desligado o sinal analógico na nossa cidade? Já? E o senhor participa de algum programa do governo? Não, ainda não. Não? Quando o senhor participando de algum programa do governo, já é possível o senhor retirar o conversor digital, agendar e retirar no correio. Como o senhor não é beneficiário, a gente pode fazer um cadastro de interessado para o senhor. Orientação nunca é demais. Olha aí o caso do seu José. Ele já está com o conversor digital instalado, mas ainda não conseguiu reprogramar os canais. Está difícil baixar os canais. Aí o senhor viu a tenda aqui e parou, vou perguntar. E a tenda, parei. Desde ontem eu já estava sabendo que tinha tenda aqui. A Seja Digital, que é a ONG responsável por viabilizar a mudança de sinal, montou uma tenda no centro de Bauru para tirar dúvidas e fazer o agendamento das famílias que têm o direito de retirar os kits com antena, conversor e controle remoto de graça. As pessoas têm dúvidas ainda sobre seus direitos, as pessoas têm dúvidas ainda de como fazer, elas acham que chegar, anotar, dar o nome, já pega o kit. E não é, tem um processo, né? Você tem que agendar, você tem que retirar com o dia e hora marcado. Então é importante que ninguém deixe nada para a última hora. A dona Enedina é pescadora profissional e recebe um auxílio do governo durante a Piracema. Ela veio saber se pode retirar um kit também. Tem direito, eu tenho porque eu já me informei. Só que aqui elas não estão encontrando. Então eu vou retornar à tarde com a minha folha do NIS, tudo registrado. Para ver se já consegue retirar o kit. Se já consigo retirar o kit. E aí se retirar o kit vai ficar bom, né? Nossa, eu estou indo para a beirada do Rio, para uma casinha lá, vou necessitar desse conversor, né? Esse mutirão aqui na quadra 4 da Batista de Carvalho acontece até amanhã. Nessa reta final, a Seja Digital tem intensificado ações assim como essa, justamente para que as pessoas estejam preparadas para o dia do desligamento do sinal analógico. Na região de Bauru, 88% das casas já estão recebendo o sinal digital, mas a meta, claro, é alcançar o 100%. O desligamento vai ser no dia 28 de março. Além de Bauru, a mudança ocorre em outras oito cidades da região. Agudos, Arealva, Havaí, Borebi, Cabralha Paulista, Pirajuí, Piratininga e Presidente Alves. O seu Antônio já está prestes a dizer adeus àquela imagem chuviscada. Não deixa de assistir, então você vai naquele chuvisqueiro mesmo, entendeu? Eu até estou pensando em vender lá para o Nordeste. Porque lá a minha chuvisca, quem sabe, lá resolve o problema. E o seu José, aquele senhor que não estava conseguindo se entender com os canais, lembra? Pois é, ele já aprendeu direitinho. Vou reprogramar tudo certinho. 4.1... 4.1 é a Record. É a Record, lógico. E não vai perder. É só a Record. Só a Record? Só a Record. Está vendo? Só a Record e sinal digital agora. Digital agora. Não vai ver a gente mais chuviscado, não? Não, de jeito nenhum. E aí E aí E aí Obrigado.